João, capítulo 15, a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim, que não dá fruto, atira e limpa toda vara, aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Amor, vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, e eu em vós, como a vara de si mesmo não poderá dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o pai me amou, também eu vos amei, e a vós permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que tenho guardado os mandamentos de meu pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolhês vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades, e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Afim de tudo quanto em meu nome, perdirdes ao pai, ele vos conceda. Isso, vos mando que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas, tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. E se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora, não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu pai. Se eu, entre vós, não fizeste tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborrece a mim e a meu pai. Mas é para que se cumpra a palavra que escrita está na sua lei. Aborreceram-me sem causa. Mas, quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vusei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. E vós também testificarei, pois estivesses comigo desde o princípio.